Galerinha, bom dia! Pessoal aqui, todo mundo indo Pra largada Um parceirão ali atrás Como é que tá as pernas aí, Lu? Tá inteira! Isso é mentira, mas tá tudo bem Bom, então, bom dia pra vocês Indo lá, último dia, acabar esse trem logo E o homem do carro tá bravo ali Pronto, chegamos! Confusão ali na entrada Muita gente da maratona Inclusive galera da maratona, vocês não vão ver isso a tempo Mas respeite a galera da maratona Muita gente fica pedindo pra passar muito na pressa Então vamos torcer pra que hoje isso não aconteça Mas aí no final do vlog eu falo Se aconteceu, se não aconteceu Mas é muito ruim, você tá sete dias sofrendo aqui E a galera que vem participar da prova Que é um dia só, eu sei que tem a competição e tal Mas o pessoal geralmente é de uma Ignorância assim, ímpar Então... Vamos torcer pra hoje ser diferente Exatamente, vamos torcer pra que hoje não seja assim Esse aqui faz Brasil Ride comigo Tem tempo, viu? Toda vez ele tá lá Sofrendo junto Sofrendo junto E divertindo muito Exatamente Mas ele disse que ano que vem não vem Mas vem sim, vem sim Vem sim Rodriguinho Aí ó O Renan também tá meio Tom be love Vamos lá O ROOL welcomed E aí O que é isso? O que é isso? Galerinha, primeiro ponto de apoio já foi, vamos nessa! Olha a noiva aí, olha a galera! Pronto pro casório? Tudo pronto, só falta mais 50 quilômetros! Só pra isso, parabéns pra vocês! Valeu! Segundo ponto de apoio, 35 quilômetros, metade de apoio, pegamos lama demais! Vamos nessa, vai que tá imunda, mas bora! Música Terceiro ponto, como ela tá suja, falta 30 quilômetros! Acabou, já acabou! Aí ó, terceiro ponto de apoio, o Niro, uma minha fez algumas, acho que eu não sei se ele publicou, o Niro é lá da track e tá correndo a maratona, buscou a gente, 20 minutos, ele deu uma explodida! Agora eu morri, né? Agora eu tô aqui sentado, fazendo um videozinho, eu sei que sou um guerreiro do último dia, cara, falta pouco pra vocês! Ó, é lá, bike do Lu, é, bicho, esse trackzinho eu tô tomando porrada, mas tô aguentando! Mirão, e aí, acabar, né? Acabar, né, cara? Pô, legal demais vocês aí no último dia, falta pouquinho! Só mais 30 km! É só mergulhar lá, né, Arraial! Exatamente! Ô, rapaz, olha só! Caraca! Ah, vamos, mulher! Um golinho! Obrigado! Puta que pariu! Valeu! Ai, que beleza! Último ponto de apoio, faltam 15 km, legal, encontrei o Tarcísio ali, Tarcísio, valeu aí pela parceria, e é isso, acabando, finalmente, mais um, quinto Brasil Ride! Ó quem tá aqui, ó, Tarcísio! Tarcísio veio aqui encontrar a gente! Tamo aí, velho! Valeu, cara! Missão, dar a missão cumprida, meu irmão! É pedal, é lama no pedal! É lama no pedal, Acarací! Isso aí, brother! Abraço pra vocês aí do lama no pedal, galera! Tarcísio, valeu, valeu! Valeu, cara, obrigado mesmo! Galerinha! Última subida do Brasil Ride! Última subidinha, Lu! Tô com a cara meio ralada aqui, não sei se vocês tão vendo, que eu bati com a cabeça no galho ali, mas tudo bem! E aí, Luzão! Coisa linda, velho! Tô chorando já tem 15 minutos! Tô lá, você acaba chorando! Tô lá! Ahhhh! Esse diabo, velho! Ahhhh! Tá com perna ainda! Sigam esse cara, velho! Sigam esse cara! Seguir esse cara faz bem pra saúde! Hahaha! Hahaha! Esse cara é um plantador de sonhos. Tá aqui mais um sonho realizado. E muito bom poder abraçar esse cara aqui em nome de tanta gente que foi inspirado por ele. Eu tô aqui por conta desse cara aqui, ó. Aquela vontade inicial, né? Em cada etapa foi muito bom ser carregado por esse vídeo. É, velho! É, velho! Um abraço! Um abraço! Hoje é novo, hein? Êêê, parceiro! O que foi? O Alba vencido! 85, 85! E aí, Marão? Prazer foi bom, cara! Porra, Tony, lá! Uh! Por aqui, Pedal, ó! Por aqui, Pedal! Por aqui, Pedal! Por aqui, Pedal! Vai, ó! Aêêêê! Valeu, valeu! Muito bom, galera! Vai, o Roma vencido! Vai, o Roma vencido! Vai, o Roma vencido! Vai, o Roma vencido! A coisa boa do Brasil Ride aqui na praia, ó, ó, a coisa boa, ó, você termina. A maminha ficou de trocar de roupa, acho que ele foi fazer a roupa, aí não apareceu. Que tal? Finisher do Brasil Ride, sensações, sensações. Cara, você se sente... cabra diferente, viu? Você sente o super-homem, eu não sei se eu chegar em casa, olhar no espelho peladão, viu? Aaaaaaah! A galera não vai entender nada, galera, não vai entender nada. Aaaaaaah! Tudo vai estar maior hoje. Até o ego, viu? É, mas eu falo. É uma prova tão maluca que quando você termina, você não cabe na mesma gaveta, não, galera. Vale a pena, viu? Ainda mais que eu achou uma coisa boa, velho, praia ou... ai ai... Ali, ó, maminha sensualizando. Olha a maminha! Hehehehe! Pra afogar, hein? Vou nadar com segurança. Tempa água. Você vê que era um jacaré do agarrão, velho. Por isso que tu demorou pra caralho, pra mim, viu? Pô, põe cheio isso aqui, velho, é uma lanha, velho! Hehehehe! Cansou mais... Você tá quase pegando uma medalha de finish lá, pra gente, na boinha. Hehehehe! A boinha foi fácil, o duro foi a boiola. Hehehehe! Ai, ai... Hehehehe! Você já esteve nesses braços, tô? Já que eu não consigo carregar um hit, eu carrego um burinho aqui. Você não, ó, que coisa linda! Hehehehe! Ó, bruto demais, bruto demais, bruto demais! No quinto Brasil Rádio, os velhos vieram ver, eu não cheguei agora. Até porque melhorou a recepção, né? Lá na Chapada era meio... Galera, olha só o estado da bicicleta hoje. Tô filmando com a Verbe aqui mesmo. Mas, hoje a gente pegou muita, 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 muita lama. E o Smooth, mesmo assim, aguentou. Você usou também? Eu usei! Né? Muito bom! Impressionante, velho! Impressionante! E aqui, o para-laminha, ó, é legal que, apesar de ter sujado um pouco aqui, suja um pouco menos. Ele dá uma segurada na onda boa, principalmente aqui, em cima da suspensão. É porque hoje foi lama demais mesmo. Vocês verem que suja... Isso aqui era mais por conta da galera, quando você pegava a roda, que voava aqui. Mas, quando você não pega a roda, só a sujeira da sua própria roda mesmo, economiza bastante usando para-laminha. Depois, no próximo vlog, amanhã, eu vou falar sobre alguns equipamentos que eu utilizei. E aí, a gente fala um pouquinho de Smooth também, capacete, da pancada que eu dei hoje na cabeça, e essas coisas. E aí, pessoal, eu e o Gustavão aqui. O Gustavão está acabando de proteger a Scott dele ali, tipo esse negócio de piscina. E a minha já está dentro da caixa ali também. Daqui a pouquinho o pessoal vai passar aqui para buscar, despachar para Brasília. e é isso. Acabou-se Brasil Ride. Amanhã não tem pedal, mas está na hora de descansar também, né? Já está aqui dentro a bichinha, protegida aqui e tal, toda embrulhadinha. E aí ela vai com segurança para não chegar machucada lá no destino. Rodrigues! E aí? Segundo Brasil Ride? Foi bom, cara! Ano que vem? Estamos de volta! Guarini, né? Guarini! Tem que ganhar uma dessas aqui, ó! Tem! Foi mais legal! Eu sofri mais ano passado! É? Eu acho! Eu acho que sofri mais! Esse ano eu soube, sei por causa da experiência, não é? Mas eu soube dosar melhor as coisas, cara! Então, foi bem legal! O Gustavão surpreendeu! Com certeza! Cara, o Gustavo, ele treina há oito meses, não é isso? Não! Gustavo, parceiro do Rodriguinho! Inclusive ele falou que veio para... Quis começar a pedalar de novo, porque viu a gente que era vamo melhor e o Gustavo é meu amigo. E aí me viu no vlog e aí decidiu fazer o Ride Ride. Que eles são... Todos eles são do Jiu Jitsu, né? Luzão aqui, Rodriguinho e o... E aí o Gustavo viu um vlog nosso aqui ano passado e falou, Ué, Rodriguinho, tu tava lá e tal e começou a treinar oito meses. E pô, o cara andou pra caralho aqui agora! Ah, andou muito! E eu tava preocupado com a parte técnica dele, de descida. Não teve nada! Passava todo mundo! Caiu só no final! Na hora de cumprimentar, valeu! Eu passei, eu tô aqui, tô mozada nele, caiu nos cones no meio da pista lá, mas... Tá valendo, né? Eu acho que foi assim, cara... Esse ano... Ano passado eu vim com o Léo, né? E o Léo que... Assim, que era responsável por me trazer pra chegada. E esse ano foi o contrário. Então tinha essa preocupação, né? Com o Gustavo. Bebe água, come, não sei o quê. Algumas horas ele até ficou meio irritado. Mas, assim... Foi a mesma coisa que você... Com o Luciano, né? Sim. Então... Mas foi bem legal. E ano que vem, tamo de volta. Treinar mais pra... É, o Gustavo gostou. Se brincar, ele volta também. Volta, ele falou que volta. Ele falou que ele vai voltar. Foi bem legal. Vamos ver. Na hora que eu chegar aqui em entrevistar ele também. E, Luzão, como é que tá aí? Drops de sabedoria? Cara, essa prova deixa a gente pensativo, né? Você termina uma prova dessa, você fica passando um monte de coisa na sua cabeça. E eu acho que o maior recado que eu tenho pra dar pra todo mundo aí que acompanhou a gente, né? As mensagens são emocionantes, né? Você escutar aí, você ler as palavras que foram encaminhadas aí a meu respeito, né? A nossa parceria, o trabalho que você faz. Foram... Pô, emocionantes. Não tem como não dar um obrigado gigantesco a todo mundo que dedicou tempo ali pra assistir a gente, escrever um lindo recado, recados grandes. Então, inicialmente, pedir um... Pedir não, dar, né? Um obrigado gigantesco aí pra todo mundo. E a mensagem que eu tenho, cara, assim, eu sempre correlaciono coisas difíceis que acontecem na minha vida com a minha vida real, né? Quando eu penso na vida profissional, na relação com minha família, com minha esposa, com meus amigos, que a gente vive num conjunto, né? Não adianta você ser muito bem sucedido em só um pilar na sua vida. Isso desestrutura, isso não deixa ninguém em pé. Então, você ser um excelente profissional, mas ter uma relação péssima com seus amigos, com sua família, com tua esposa, né? A vida amorosa, isso não gera felicidade. A felicidade é o equilíbrio. Então, a gente colocar... Entra aí. Vem, tome, tome! Vem, tome, tome! Então, o que eu queria deixar de mensagem verdadeira, é que nada na nossa vida... Todo mundo que quer crescer, muitas vezes deixa de assumir coisas que você não está ainda 100% apto a assumir, a fazer, pelo método desconhecido. E eu vou contar uma historinha aqui. O primeiro plantão que eu dei na Secretaria de Saúde no Hospital de Base de Brasília, que é um hospital terciário, que tem pacientes de um nível de complexidade muito alto, eu suava as pernas. Eu nunca tinha suado as pernas na minha vida, como eu suei nesse plantão. Porque eu não estava 100% apto a atender todos os pacientes que apareceram ali. E nem por isso, eu era um médico ruim. E isso, a gente... Eu pensei muito e falei, cara, eu não vou assumir esse plantão, porque eu não estou 100% apto para assumir ele. E a gente acaba superando esse medo. E, obviamente, que você não pode ser irresponsável. Quando chega alguma coisa em que você não está apto a fazer, você tem que ter habilidade para chamar ajuda, perguntar, conversar, como foi no quilômetro 90 lá, né? Na minha... Na etapa quinta do quilômetro 90, eu falei, Henrique, o que que eu faço, cara? Eu não estou aguentando. Eu estou num nível de agonia aqui que eu não estou dando conta. Ele falou, cara, vai ali, molha a cabeça debaixo d'água, toma o tempo que você precisar aí, se alimenta legal, hidrata legal, e daqui a pouquinho a gente vai. E aí você olha e fala, caramba, é isso? É? Beleza. Vou lá fazer exatamente isso. E a mesma coisa acontece quando a gente assume algo... O Brasil Ride, né? Eu estou contando essa história exatamente por isso, porque o Brasil Ride era algo que eu não estava 100% apto a fazer isso aqui. E nos momentos em que eu tive dificuldade, eu tive a habilidade de perguntar e de observar o que fazer para sair desse momento complexo que você está. E lá no hospital a mesma coisa, né? A gente... Não só lá no hospital de base me marcou muito, porque eu atendia pacientes de nível de complexidade baixo e médio, já com muita habilidade. Mas os pacientes de complexidade alta, eu não tinha um volume de atendimento que falasse, opa, beleza, pode deixar que eu vou lá dar esse plantão. Então eu precisei me habilitar durante, já estando de plantão. Então de cada dez pacientes que eu atendia lá, um ou dois pacientes eu precisava pedir ajuda. E com o tempo, isso vai se aprimorando, né? E você vê aqueles caras lá com 30 anos de hospital, você fala, cara, pode chegar o que quiser aqui, que esse cara sabe exatamente o que fazer para o paciente. Então você vai... Muitas vezes a gente assume responsabilidades em que a gente não está 100% apto, mas nós somos capazes de nos tornarmos aptos com responsabilidade numa velocidade muito mais rápida do que a gente mesmo imagina, né? Com três, quatro meses lá dentro do seu hospital, obviamente com muita dedicação, todo paciente que eu via lá e, cara, esse paciente, eu não conseguiria atender ele sem o auxílio de um especialista. Eu ia lá e lia tudo que existia sobre aquele assunto em inglês, em português, em espanhol, para que se aparecesse outro, eu saberia atender. E isso vai acontecendo, né? Algumas vezes. E chega um momento em que você fala, caramba, hoje eu sou igual aquele cara que eu olhava lá atrás e falava, meu irmão, esse cara é o melhor do mundo. Então essa é para mim a grande mensagem, né? Finalizando aí essa maratona de emoções, de força física, de companheirismo, de risadas, de choro, é que não deixem de assumir coisas que vão projetar vocês uma etapa melhor na sua vida por não se sentirem 100% aptos. Se você sente que você é capaz, que falta pouco para você se adaptar, cresça, né? Assuma e torne-se 100% capaz estando lá dentro, como aconteceu aqui no Brasil Ride, né? Ou seja, hoje falar em Brasil Ride de novo, nesse momento eu não quero fazer outro. Mas se porventura eu vier fazer outro, você já se sente mais próximo, você já sabe como é, você já sentiu ali o nível de entrega e de comprometimento com tudo que você tem que ter. Então assim, finalizar aí essa semana com muita alegria, né? Tem uma medalha de finish, a camisetinha. Eu vi esses caras lá em Brasília, eu estava numa trilha, eu vi o adesivo na bicicleta do cara, eu já parava de pedalar, tirava a minha bicicleta para o cara passar. Porque meu irmão, isso é um finish do Brasil Ride, velho. Eu quero nem chegar perto, nem correr isso e atrapalhar o cara. Então é muito legal, né? Assim, é uma medalha que não vem aqui no peito, né? Ela vem na alma, é uma medalhinha que você fala, cara, eu sou finish do Brasil Ride, algo que para mim era bem distante. E um abração especial aí, meu querido Henrique, né? Esse cara foi fenomenal, esse construtor de sonhos, né? Hoje eu sou mais um sonhador aí que realizei esse grande feito. E como eu disse lá na chegada, é muito bom poder dar o abraço pessoalmente para ele. E ele sabe que esse meu abraço aqui representa um monte de gente que está aqui na mesma condição que eu estou inspirado por ele. Então, é muito bom, né? Assim, eu fico muito feliz de poder conhecer aí um cara que transmite e que usa o ciclismo como uma ferramenta de melhorar pessoas, de dar felicidade, de dar motivação. Então, ó, quem acabou de assistir esse vídeo aí que está meio já pedalei, não pedalei, tem muito tempo que eu não faço nada, tira a poupança aí da cadeira, tira lá a sujeira da bicicleta. Se não tiver a bicicleta, vá lá, compra a bicicletinha lá que dá para fazer um esforcinho e comprar a primeira bicicleta, como foi a minha, e começa a pedalar. Pedalar é demais, transforma vidas realmente. E acho que assim, acho que o Brasil Ride, eu acho que a principal coisa que ele traz, não a principal, mas uma das coisas, é justamente essa situação que o Lu passou, esse cara, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado, mas você entende que você entra num modo de emergência ali que você consegue continuar indo, assim. Quando você acha que você não tem, para você ver, ele teve esse problema no quilômetro 90 e a etapa acabou com 130, ou seja, depois daquele momento ele ainda pedalou mais 40, numa dificuldade danada, ele terminou arrasado, exausto, mas naquele arrasado exausto ali, se precisasse pedalar mais 20, ia. Então esse, ia, ia, ia porque vai. E isso é legal, você ver essas viradas de chave assim, isso é interessante. É bacana, você acende um, você começa a acreditar mais em você, que o limite não é ali onde você pensava que era, o limite era muito mais além. É bem mais, é. Bom, daqui a pouco a gente conversa com o Gustavo, que o cara treinou 8 meses e fez essa porra, então a gente tem que saber como é que foi. Um abraço galera, brigadão por tudo. Ó pessoal, esse aqui que é o Gustavo, vocês já viram ele aqui algumas vezes. O Gustavo, como a gente estava falando pra vocês, ele treinou 8 meses, não é esse Gustavo? Isso, eu comecei em fevereiro e toquei uma rotina boa de treino. Abraão que te treinou, né? Isso. Abraão que ganhou todas as edições do Brasil Ride na categoria Master. Treinador dele. É, fiz assessoria, fiz assessoria com ele, né? O Rodrigo, meu parceiro que indicou. E aquele, eu segui planilha. E também o Henrique e o Maminha também me ajudaram bastante. De volta e meia lá em Brasília a gente estava pedalando. Então sempre um toque, um outro ali, focado no Brasil Ride, essa questão de cadência. Você se desgastar, se poupar, mas mantendo o ritmo. Então assim, isso é muito importante. E é uma experiência de vida fantástica, né? Porque você se depara com várias situações, é muita gente, né? Tem a questão da adrenalina ali, que é muita gente participando. E aquele negócio, a massa é burra, né? Então quando começa a encher muita gente, muita coisa, começa a ter problema. Então você tem que saber dosar direitinho. E... Mas é isso, gente. Assim, é uma prova fantástica. Não é esse bicho de sete cabeças, assim. É treinar. Se você treinar, fizer o deverzinho de casa, direitinho, você vai chegar aqui e vai completar. E vale a pena falar assim, que ele treinou oito meses, mas é um cara disciplinado absurdo. Assim, você não furou praticamente nada de treino, né? Exatamente. Dieta, fez a dieta também com a Maria, que é a Nutrições Maminha. Exatamente. Baixou o percentual de gordura, veio levinho, treinou pra caramba. E vai... Ou seja, é um tempo curto, mas se você tiver disciplina, faz. Não dá pra fazer. Não é... Não é impossível, não. Tanto que tá aí, ó. Camisetinha de Fincher. Essa aí, ó. Olha lá. Fincher. Pô, que legal ficou isso aqui, hein? Olha lá, tem as altimetrias somadas das etapas aqui. Eu não tinha visto ainda, não. Legal. 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 É... Legal, legal, legal. E eu, poxa, o momento que eu me inscrevi no Ride foi... Que, né? Que me deu vontade de fazer. Eu fui assistindo o Pra Quem Pedala em 2017. 2016, quer dizer. Exatamente aí, a última edição... A edição da última etapa, né? Que eles estão embalando as bicicletas e tal. Eu tava lá ouvindo, de repente eu escuto a voz assim. Eu falei, rapaz, eu conheço essa voz aí. E quando eu vi, eu era o Rodriguinho. O Rodriguinho era amigo meu. Mas... De outros esportes aí. E entrei em contato com ele e tal. E foi aí. Tá aí, ó. Esse pessoal, super gente boa. Galera... Nota 10, Henricão e Maminha aí. Fazendo um trabalho fantástico aí. É isso aí, galera. Boa sorte pra vocês. Vocês merecem bastante aí. Valeu. Tá vendo lá? 2016, tio Vi. 2017 ele tá no vídeo, tá? Isso. Valeu, Gustavo. Galerinha, todo mundo dormindo já. Dando boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura do Ride. Ainda tenho que fazer alguns vlogs falando dos equipamentos e tudo. Mas por hoje é isso. E... É isso. Se inscreve no canal, like no vídeo. E... Vamos seguir com o trabalho. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.